Olá pessoal, aqui é Roberto Redondano, trazendo hoje o adaptador para microfones da Gibraltar. Como funciona? Você pode utilizar em qualquer estante de prato ou nos seus extensores de prato, basta você tirar a borboleta, os feltros, toda a parte de cima e no local encaixar esse adaptador, onde depois você colocará o cachimbo com o próprio microfone, podendo utilizar no seu kit inteiro, no seu rack, entre as estantes. É isso aí, obrigado pessoal e até o próximo vídeo!